Dizem que a matéria escura é como uma teia que liga as estrelas no espaço Agora imagine a terra como se fosse o espaço E cada um de nós como se fôssemos uma estrela Todos interligados por uma só razão Nesse caso a matéria escura seria uma ferramenta Com a função de não deixar que esses pontos se desliguem um do outro Essa é a matéria escura Que mesmo sem ser notada, mesmo sem ser vista Na escuridão do espaço segue atuando com seu propósito Levando adiante a palavra Levando adiante a verdade Levando adiante a liberdade Não chamam de Deus Outro chamam de tempo Eu chamo de hip-hop Eu chamo de hip-hop